A mãe deu 10 reais pro filho Falou pra ele ir na vendinha comprar as coisas que ela tava mandando Só que, falou que não era pra ele ficar gastando com baboseira Ela sabia exatamente quanto que era pra trazer de volta Ela falou assim, eu quero 7 reais de troco aqui Qual que é o nome do filme? Não sei Manda gastar três Vai, vai Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel Você anda se remexendo muito? Não, deixa essa referência pra lá Você gosta de animações? Hoje a gente vai falar de uma animação clássica Que eu tenho certeza que você assistiu É, só que você tá pensando O que é Madagascar? Você parou pra pensar nisso? Você pesquisou o que é depois, não é? Eu sei que pesquisou Mas você conhece o país Madagascar? Eu vou te convidar pra conferir agora Madagascar, título no Brasil e também original Que o sotaque deve ser um tipo Madagascar Exatamente assim, né? Animação de 2005, dirigida por Eric Donald e Tom McRath Este vídeo, primeiramente, é dedicado à minha aluna Luísa Fresca Que sugeriu este vídeo lá no primeiro semestre de 2021 Faz tempo E me cobrou incisivamente, recentemente Que o ano tá acabando Ela vai se formar e eu não atendi o pedido dela Luísa, ó Trato cumprido Assumo que atrasou um pouquinho, né? Sabe como é Menos, tá? Não sai empurrada, por favor Que lindo, cara! O filme conta a história de Marte Uma zebra que vive no zoológico de Nova York E assim como seus grandes amigos O leão Alex, a girafa Melman e a hipopótamo Gloria Passou sua vida toda em cativeiro Com as regalias de receber comida no horário regrado Sem precisar lutar por alimento Ou ficar em alerta aos riscos de um eventual ataque de predadores Em seu aniversário, Marte descobre que os pinguins do zoológico Um grupo de quatro animais com estilo furtivo Praticamente um grupo de agentes secretos Estão organizando um plano para escapar do zoológico E irem para a vida selvagem na Antártica Seu habitat natural Marte começa a se sentir seduzido pela ideia E na mesma noite ele segue os planos dos pinguins E foge do zoológico Mas seus amigos Alex, Melman e Gloria Desesperados com o seu ato Vão atrás da zebra para tentar trazê-lo de volta E fazê-lo desistir desta ideia de abdicar da vida de luxúria Que o cativeiro lhes proporciona Uma grande confusão é armada Com quatro grandes animais soltos em Nova York Até que a polícia consegue sedá-los com tranquilizantes Alex, o leão, é considerado o grande astro do zoológico de Nova York Com sua juba sedosa, físico e imponente E não consegue entender a ideia do amigo em querer ir para a natureza Onde todo o status de estrela será perdido Mas a pressão de grupos defensores da vida dos animais Em suas áreas de origem Conseguem convencer o zoológico a devolver os animais à natureza Já que a imagem que ficou aos humanos É que o estresse da vida do cativeiro Gerou uma maluca ação deles soltos por Nova York Os quatro amigos acordam Cada um dentro de uma caixa Sem saber o que está acontecendo ao certo Mas já percebendo que o destino deles não será o zoológico de Nova York novamente Lembra dos pinguins? Pois é Furtivamente, eles estão dentro do navio Mas ao descobrirem que estão sendo enviados para o Quênia Na savana africana Vão para a cabine do navio para mudar a rota imediatamente Já que seu habitat é o Polo Antártico A manobra para mudar a rota do navio gera uma curva repentina Fazendo com que a caixa dos quatro mamíferos caia no oceano E ao invés de chegarem no Quênia Acabam sendo levados pela ação das marés e das ondas Até a ilha de Madagascar Também parte do continente africano Mas chegam em uma área litorânea florestada De padrão que não tem nada a ver com o habitat natural deles Madagascar é um país de verdade É por isso que você está aqui para conhecer mais sobre ele Madagascar é a maior ilha do continente africano E a quarta maior do mundo O nome Madagascar tem uma curiosa origem Vinda do navegador do século XIII Marco Polo Que na verdade confundiu o litoral da ilha Com a região de Mogadício Capital da Somália atualmente E registrou em suas anotações Um nome semelhante em elaborações de mapas A partir apenas desta observação Com o passar dos séculos A ilha comparada com Mogadício por Marco Polo Não foi avistada Tornando-se então uma lenda Até que em 1500 O mesmo ano da chegada dos portugueses no Brasil O também português Diogo Dias Chega até a ilha E se constata que a tal lenda Na verdade né A tal ilha na costa sudeste da África Era real Esta ilha já era habitada Quando os portugueses chegaram Por uma etnia misturada Mesclada Miscigenada de malaios e javaneses Que chegaram a Madagascar Em embarcações Sem uma data precisa Já que não há registros Grafados encontrados Mas estima-se que seja Entre 250 a.C. E 550 d.C. Este grupo cultural Desenvolveu o idioma malgache Considerado o idioma oficial do país Junto com o francês Que entrará na história daqui a pouquinho A geografia insular de Madagascar Formou um processo de especiação E gerou espécies endêmicas De grande porte na ilha Porém com a chegada dos seres humanos Estes animais começaram a ser predados E há exemplares em Madagascar Que hoje são espécies extintas Eu não estou me referindo Aquelas matérias que você leu Ah, o mico leão dourado Ou a onça pintada Que estão em ameaça de extinção Não é isso? Estou falando de espécies Que realmente estão extintas Sem nenhum exemplar vivo mais Sobrando apenas ossadas E registros grafados Desenhos sobre eles Como a ave elefante O hipopótamo de Madagascar E o lêmuri gigante Uma versão turbinada Da mesma espécie do rei Julian Aquele lá que se remexe muito Muito! Vale o lembrete De outro exemplar conhecido Desta predação maciça do ser humano Numa ilha a leste Chamada Maurício Onde a espécie endêmica O pássaro Dodô Também já não se encontra mais Em nosso meio Por ser uma ave De fácil captura Já que ela não voava E não se intimidava Com a presença humana O Dodô tornou-se Uma iguaria Entre os navegantes Que passavam Pela ilha Maurício Apesar de registros Dizerem que a sua carne Em partes Desagradava Por ser dura Inclusive Fica aqui o convite Para você Caso ainda não tenha assistido Há um vídeo aqui no canal Usando o filme Kong A Ilha da Caveira Onde falo Junto com o professor De Biologia Jorge Sobre o processo De especiação geográfica Acontecendo principalmente Ambientes de ilhas O link está aqui Dá uma clicadinha lá depois A ilha de Madagascar Possuía um reino próprio Governado pelo povo Malgache Até o século XIX Você conhece História de trairagem? Pois pense então Que o monarca de Madagascar Radama II Buscava modernizar o país Expandir laços Com as potências europeias Ganhando modernidade Com tecnologias Produtos industriais E conquistando Novos laços diplomáticos Mas o governo francês Um dos parceiros diplomáticos Propõe uma adesão De Madagascar Não só como parceiro comercial Mas sim como protetorado francês Um título de colônia Com uma espécie de disfarce Dizendo que se reconhecerá O governo local Mas vai criar uma influência direta No país Com cobrança de impostos E um efetivo domínio político Francês na ilha Esta ação não é unânime Entre o povo Malgache Que inicia algumas revoltas E relutam a este tipo De aproximação política Que é solucionada em 1897 Quando a França Prendeu as monarquias Os representantes da monarquia De Madagascar E o seu alto escalão político Proclamando então Não um protetorado Mas sim uma Colonização francesa Em Madagascar Isso explica Por que o francês É um dos idiomas locais Oficiais Eu tô passada Chocada Meu Deus E aqui dessa história Fica a dica, hein Cuidado com quem você Tá fazendo amizade Por aí, hein Ó É, o meu olho Não abre mais que isso Tá, deixa pra lá A independência do país Vem nos anos 1960 Assim como outros diversos Países africanos Após o fim da Segunda Guerra Mundial Mas com uma série De problemas políticos Envolvendo governos ditatoriais E eleições com resultados questionados A capital do país Antananarivo Curiosamente Não é litorânea Estando mais ou menos A 145 quilômetros Do porto de Toamazina O nome traduzido do Malgache Significa Cidade dos Mil Uma referência aos mil guerreiros Que faziam a guarda real Da monarquia local E Antananarivo A escolha da cidade Pra sediá-la como capital É justamente por estar Afastada do litoral Numa posição mais alta Do relevo De forma que seria melhor Pra se planejar Um contra-ataque Ou formas de defesa Em caso de invasão Já que as partes litorâneas Seriam as primeiras A serem dominadas E vale um detalhe Apesar da porção costeira Onde os animais do filme Chegam a ser composta Por floresta latifoliada Típica de clima tropical úmido A maior parte da ilha Indo para o seu interior É de vegetação de savana Formando então Um habitat típico Destes animais Exceto, óbvio, Para os pinguins E aí, você já assistiu Madagascar Fez parte da sua infância Comenta aqui embaixo Se você gosta do desenho Luísa, ó, tá Apaga a promessa, tá bom? Ó, por favor Sem pistolada Gente, deixe seu comentário Se inscreva no canal Curtiu? Deixa o like Compartilha com os amigos E a gente se vê No nosso próximo vídeo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau